Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Karts? Não, vou de Karts Evelyn? Não, vou de Karts, vou de Karts Eu vou de Karts pra ganhar o jogo mais rápido Mano, vamos de gameplay focado Tamo de cartão aí Dá pra dar um invade, chamar o Dudu já lá Mano, eu não entendi agora pra Karts Por que eu tenho um arsenal da Riven aqui Sendo que eu não criei arsenal Eu já tinha comprado pra você, pô De brother Vou parar o Bedell de novo Vem aqui Colheita? Ah, quero colheita Que baia Vou ver a jungle aqui, o Kain Cuidado que ele tá topside Vou na jungle dele, pode Ó, galera Esse que o Kain fez Vai ser bom Tipo, ele resetou minha periquita primeiro Vai resetar meu golem primeiro E eu não vou resetar a periquita E nem o golem dele, mano Eu vou ter vantagem nesse Kain Só nisso Então, tipo, ele tá me invadindo Ele tá me ajudando E não sabe, velho Ele é um amigo E não sabe Ó, não vou resetar a periquita dele Não vou, pra ele aprender Então eu vou pegar o Red dele, ó Adiantou nada Agora, se eu morrer aqui Aí talvez foi o Earth Mas Eu só morro aqui se eu for um bobo Eu tenho um flash ainda Tenho um flash, pressão, mid Tá ligado? Pressão, bot Por isso que eu tô entrando aqui Com tranquilidade, mano Meu time pode me ajudar a qualquer momento Eu não vou resetar o golem desse cara Pelo H de ser bobo Ó, é só eu não matar esse golemzinho Os outros eu posso Ensinar esse cara a nunca mais invadir alguém assim, velho Ele roubou? Não, tá roubando Tinha smite Tem mana, né? Ah, eu tenho mana pra matar ele Ui, ui Matou, pô Tu mata eles? Aham Ufa, só agradece Avisa pro Kenzie que nesse elo ninguém ajuda não Ó, acabaram de me ajudar, pô Como assim? Ó, presta atenção, rapaziada Meu golem tá nível 2 As minhas periquitas também Tipo, o Kayn resetou isso aqui Mais rápido do que meu lobo E meu lobo E o lobo nascesse Eu não resetei o dele, tá ligado? Ele vai lá farmar os lobens dele Ela nem foi farmar os lobens dele ainda Até agora não resetou os campos dele Botside Ele foi direto top Tipo, mano Ele vai ficar muito atrás de XP Enquanto eu já tô resetando Pra mim é jungle nível 3 Entendeu? Porque eu gostei Por isso que eu gostei dele me invadir, tá ligado? Ah, vem, ele tá sem flash Boa, boa, boa Tira o wave desse cara aí Quando vale a pena invadir? Mano, quando você sabe o que você tá fazendo Quando você quer punir O cara ter aparecido um lá do mapa, tá ligado? Tipo, o cara invadiu no começo do jogo Um bagulho e nada a ver Ele deve fazer isso toda partida Uma partida deve estar certa Aí ele pegou um cara que sabe lidar com isso, né? Aí ele se fodeu, pô Eu não queria ir base mesmo Vou andando pro top agora, pô Dragão do Vendelco mais dá dano, né? Mano, não é o ataque speed desse dragão, mano Eu vou morrer, filho Ai meu Deus, vem uma alma Colado pelo Drago Vai ter que se matar Acho que vai morrer Não, não vai morrer não Nossa, se acai se roubar eu ia ficar triste, velho Não, não é que só vale a pena invadir pra matar o Darta Não é assim, tá ligado? Mas pode ser, tá ligado? A real, mano, é que você não precisa ficar invadindo toda hora, não Tira isso da sua mente de que jungle tem que invadir Não precisa, tá ligado? Eu falei isso aqui, ó, velho Ele só morre, ele não te mata Ele só morre, mas tem um Shen, pai Ele fica cudendo Morre o doido, velho Vou não dizer que ele se passa Ai, eu errei a última bolinha Ele não morre no meu ult Mas ele vai querer roubar isso aqui, ó Ah, eu esqueci que poderia vir um Shen Senão eu só smiteava e corria Ah, ele tá fazendo aronguejo Diana, dá aquele flash, pai Ela mata esses... Nossa, que Ignite é esse? Atrasado Atrasado não Olha isso, rapaziada O Kain quis invadir pra matar o Karts Matou o Karts Check Matou Dá um stunzinho aqui? Será que dá? Só um stunzinho no Milt Ah, ele me matou Ah, ele foi lá e matou três pessoas do time dele Agora eu te pergunto Você acha que esse cara Olhou a pressão do Milt pra fazer isso? Não olhou, mano Ele só foi na minha jungle reto Foda-se Se ele quer matar o Karts Porque é um Karts É fácil de matar E foda-se o time dele Aí ele vai lá e mata o time dele inteiro Tipo, o jogo acabou nisso, mano Ele deixou o Mid, Top E eu fedado Que já tava antes, né Só de farm na frente dele Olha ele vindo reto aqui, Dudu Você brota? Tô indo Vai pra cima Ele vai vir, mano Esse cara tá tarado Ele quer muito me matar Só vai, velho Vou startar o Arauto na cara dele Só pra ele ficar bravo Pega ele Pega ele Pega ele Mano, Gagadiana não bate Mano, é passiva de um Karts Ai, meu Deus Ela tá difícil Tá, trolei Joguei mal Eu vou flashar no pitch, velho Tô nem aí Vai lá, vai lá, vai lá Volta em Pistoro Não Tô aqui, tô aqui, tô aqui Bate na bunda, bate na bunda Nossa, Dudu Você fez isso Sei lá Não fez nada não, pô Ninguém viu Pô, pra dar e vai esse cara aí Ó, outro erro aqui Duelo dos caras, rapaziada Olha a build da Diana Ela tá indo fazer bastão das eras E ela rushou o dente de narsh Você tem que fazer o bastão das eras primeiro Pra ele estacar Não é rushar o dente de narsh E depois eras Olha lá, tipo Dá pra ver aqui o erro do cara Olha o Kayn, de novo Ele gosta Aqui eu tô de base Tem que fazer não Então esse eu levo ele Tá morto, chefe Trocar aqui um com o Karts Ah, não A não ser que ele esmiteou Ele esmiteou Arongueja Não, não esmiteou Arongueja Ele só entrou na parede Vagabundo Engraçado, hein, mano O cara me deu 100-0, rapaziada Ele não tem que ir da jungle fechada E eu tenho, velho Ele tem uma mobility Tá, ele morreu Boa Oh, deu tempo aí O cara acha que vai matar o meu Marquis, velho Então vem Nossa, quase você me salvou A Diana A Diana Caralho, foi o flash do Kayn, velho Kayazum é um bom pick contra Karts Muito veneziro Porque, tipo, ele me mata Entra dentro de mim E corre, tá ligado É muito difícil eu matar ele O que countera esse Kayn azul Que eu posso fazer É zonias Tipo, na hora que ele me comba Eu dou zonias Aí eu não tô mudando Ah, mano, o Kayn vai roubar isso aqui, velho Ele dá muito mais dano que eu Ou nós faz isso aqui, rapidinho Tem zonias, qualquer coisa Se ela dá o bagulho antes, você não morre Você vem aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô chegando Bastante dano ali Nice, muito bom Quer ir baron ou você vai dar GG aí? Acho que eu vou GG aqui Tá Nossa, a Nami não morreu Ah, ela tem guard E tem geminha aí Ah, tu tá pagando quanto é o job Vai ter ticket, hein? Que isso Que isso, velho Que isso Mandar a live pro cara, velho Meu amigo, f*** eu, rapaziada O cara vai mandar ticket Cabou pra mim .tv, do, 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 do ele Aí eu vou mandar muito Aí, dá Cabou, rapaziada O cara vai mandar ticket Tô fazendo elo job Finalizar o jogo, babado? Acho que parou, né? Pra ser mais rápido Que que você fala? Acho que se a gente fosse ir lá Era só ganhar se parou Ah, então bora, então bora Ah, bora com isso aqui Ah, então bora Tamo aqui mesmo Mas cuidado com o Caim só, véi Ó a Dianinha, pô Chamou no cangote Ai, apertei aí, o barulho vai cancelar, quer ver? Ufa Quase Nossa, lá Você viu, né? Um segundo depois, cara Você viu a maldade Esse barulho aí, não perdi tempo, né? Cananil, véi Olha o homem aqui, véi Ele gosta, véi Cura eu aí, Lula Mano, que isso? Esse cara gosta muito, véi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí